Mais um acidente tipo colisão na cidade de Arco Verde. Desta vez na Avenida José Bonifácio, onde um carro ultrapassou a avenida e um jovem que vinha do sentido centro da cidade ao bairro do São Cristóvão colidiu na lateral. Com as informações de Márcio, socorrista do GSVA. O acidente envolveu essa picape-estrada de placa OYR0864 com uma moto vermelha PFK1888. A moto com placa de Garinhões. E segundo informações, o rapaz é de Caetés. Saiu agora com algumas escoriações e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro Militar de Arco Verde. O acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã envolvendo um motociclista e este carro. Segundo informações, o carro ia subindo desta parte baixa aqui da avenida onde o motoqueiro colidiu na lateral, caindo aqui no asfalto e já está sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiro Militar de Arco Verde e será conduzido até o hospital regional onde ficarão os cuidados dos profissionais de plantal.